Olá pessoal, meu nome é Ana Cristina. Para você que está chegando agora no canal, muito obrigado. Então eu estou dando boas-vindas a você que está chegando. E hoje eu gostaria de apresentar a vocês um lugar que eu acho encantador. É uma casa estilo convento. Então a irmã Sivone, ela tem muita coisa boa para ensinar. Ela tem testemunhos encantadores. Eu estou armando uma forma de entrevistar ela. Mas por enquanto eu só vou mostrar o cantinho que ela mora, que eu acho um paraíso. Quando a gente chega lá, a gente sente muita paz, muita tranquilidade. Então é um lugar encantador. Você vai se sentir muito bem. Eu ia ontem filmar o Monte Serrat para mostrar a vocês. Mas começou a chover, então eu não fui. Hoje daria para mim ir, mas pelo tempo, pelo horário, não dá para subir, porque demora um pouco. Dá para ver que a serra é alta. Mas vale a pena quando a gente sobe. Aí depois eu vou vir aqui. Quando tiver mais um tempo, se não estiver próximo de chuva, aí eu vou subir e mostro para vocês o Monte Serrat, tá bom? Então vamos agora na casa da irmã. Amém. 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 Aqui fica a casa da irmã, eu vejo que ela está com visitas, porque lá tem um carro, então a irmã tem visita no momento. E veja só o local que a irmã Sivone mora. Lá fica a casa dela, por trás dessa montanha, tem serras, toda rodeada de serras. Então aqui é a entrada da casa da irmã Sivone. A gente já vê que é muito agradável, tem essa cancela aqui, quando você chega abre. Na realidade aqui é um estilo convento, que é onde ela reside. Ela está com visita, eu estou esperando a visita sair, para mim entrar. Gostaria muito de entrevistar esse irmão, apresentar ela para vocês. Mas ela não gosta de filmagem. Então tem que respeitar, né? E a visita está demorando, viu? Acho que eu vou embora e venho outro dia. É que eu não vou atrapalhar a visita, né? Ficar por aqui esperando. Esse carro é da visita, então... Ela recebe muitas pessoas aqui na residência dela. Então são pessoas que vêm visitar, que vêm... Tem um orientador espiritual que pode nos ajudar muito em alguns momentos da nossa vida, né? Às vezes a gente precisa das outras pessoas, que tem uma orientação para nos dar. Quem nunca passou por um momento, assim, de alguma dificuldade e que precisa de uma orientação, né? Então ela é uma pessoa adequada para isso. Por isso ela recebe tantas visitas. É uma pessoa que está sempre orando, uma pessoa realmente de oração. Ela tem uma simplicidade incrível, a irmã Simone. Uma simplicidade que a gente dificilmente vê por aí, né? Ela vive vestida de hábito, com um véu na cabeça. E o que me chama a atenção é a idade dela. Ela é muito jovem, né? Dificilmente uma jovem, ela se dedica a viver assim, tão isolada, em um lugar tão escondidinho de todos, somente orando. Então é muita vocação mesmo. Eu acho que o pessoal já está saindo. E eu estou orçando para as vizinhas virem embora. Isso é feio, né? Aí aqui, pessoal, é o galinheiro, que ela cria umas galinhas. Então tem galo, tem galinha, tem tudo aqui. Ela me diz que todos os dias abençoa as galinhas. Que bonito, né? Aqui é um jardim que ela cultiva. Aqui tudo bem limpinho e cuidado com muito carinho também. A irmã, ela dedica uma boa parte do dia para o jardim, né? É simples, mas está crescendo as plantinhas. Aqui o pé de pinha. Então ela cuida com muito carinho e se dedica muito a tudo isso aqui. Um pé de bananeira. Ela guarda aqui essa água e numa ocasião onde ela... E em um momento que ela precisar dessa água, tem armazenada. São muitas garrafas, dá uma quantidade de água até boa, né? Olha, como a irmã permitiu que eu filmasse, então eu estou aqui fora filmando enquanto as visitas estão ali, né? Visitando ela. Então, esse convento aqui, que é bem pequeno, só mora uma pessoa, ele também foi obra de Frei Bosco. Ele escolheu esse terreno, ele escolheu esse local e fez tudo a ideia dele. O jardim, esse convento também, né? Coisa muito interessante, eu acho. Ela plantou aqui abacaxi. Um pezinho de couve. Aqui é um pequeno santuário de pedra. Feito de pedra e cimento. Aqui mais um espaço aqui muito lindo, parece um santuário de pedra. Aqui de frente com a casa da irmã, nós temos essa serra. Então, daqui vê melhor, que realmente aqui é rodeado de serras mesmo. E vê onde fica a casa, né? Ela mantém sempre tudo muito limpo. Aqui ela aproveitou uma banheira, que eu acho que ela encontrou em algum lugar, uma banheirinha de plástico. Colocou uma terra e plantar as cebolas aqui. Em vez de jogar essa banheira, que estava boa, né? Ela reciclou, então ficou ótimo. Ali embaixo tem um banquinho. Aqui é um lugar muito apropriado para oração, que é devido à tranquilidade que tem aqui, né? Que é tudo muito tranquilo. A gente não ouve barulhos. Algum barulho que tem aqui é o barulho das motos que passam e tudo, né? Tem essa árvore aqui que é cheia de espinho. Muitos espinhos nessa árvore. Que árvore interessante essa aqui. E o espinho é bem grosso. Aí naquele banquinho, é feito com tijolo, colocou os tijolos e uma tábua. Olha. Aqui nós usamos a máscara para poder falar com a irmã. Devido ao tempo que estamos vivendo, tem que ter esses cuidados. Aqui tem um pé de babosa. Aqui ela pegou um pote. E quebrou uma parte do pote. E aqui ela plantou orquídeas. Tem algumas orquídeas dentro desse pote. Aqui é a orquídea. Aqui tá um perfume bem agradável dessa orquídea. O nome dela é Catiléia. Aí aqui é o Eremitério da Piedade. Eu chamo o convento, mas não. É um Eremitério. E o nome é Piedade aqui. Depois eu tiro a foto de Nossa Senhora da Piedade. Tiro. Tem aqui o potinho com as plantas também. Aí aqui fica a capela, onde ela faz as orações e acolhe o pessoal aqui para dar a bênção. E aqui fica a capela. Tem o Santíssimo aqui, irmão. O Santíssimo exposto. E Nossa Senhora da Piedade aqui, né? Tudo bem limpinho e organizado. É. 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 Amém. Amém.